O coronavírus no mundo, a autoridade iraniana, está entre os infectados no Oriente Médio. A reportagem é de Vinícius Nunes. Vice-presidente do Irã, Massomeh Ebtekar, testa positivo para o coronavírus Covid-19. Segundo a imprensa estatal, ela está entre as 254 pessoas infectadas com o vírus no país do Oriente Médio, onde 26 pessoas já morreram pelo surto. Nesta semana, já havia sido anunciado que o vice-ministro da Saúde do Irã, Iraj Harish, também foi diagnosticado com a doença. Ele está isolado e passa bem, segundo a TV estatal. Um dia antes do anúncio, o vice-ministro aparece suando em uma coletiva de imprensa televisionada. O presidente do Irã, Hassan Rouhani, pediu calma, afirmando que esta epidemia não é pior do que outras que o país já sofreu. O líder ainda acusa os Estados Unidos de propagar pânico no país, após as tensões militares e políticas terem sido amenizadas. Ainda no Oriente Médio, a Arábia Saudita anunciou, por meio do Ministério das Relações Exteriores, que suspendeu temporariamente a entrada de peregrinos que visitam Meca, um dos lugares mais cultuados na cultura islâmica. As autoridades sauditas estenderam a proibição à Medina e publicaram uma série de medidas para prevenir e eliminar a expansão do Covid-19 no país. Até o momento, a Arábia Saudita não registrou nenhum caso de coronavírus no território, embora alguns dos seus cidadãos residentes em outros países tenham testado positivo desde o início do surto, que já afetou a maioria dos países do Oriente Médio. Obrigado.